Então vai Salve salve família Eu sou o Fred Floss E aí galera, tudo bem? Depois dessa atualização família Olha quem recebeu um estilo O geométrico Tudo é cubo, parte do conjunto É corúnico Reativo ouro Uma opção de estilo extra para o geométrico Família, que estilo Insano Eu curti demais esse dourado Ele ficou top Galera, deixa aí no comentário se vocês gostaram Se vocês não gostaram Se vocês aprovam ou não aprovam Eu aprovo esse estilo, ele ficou Insano Eu curti demais Família, esse vídeo é curtinho Só para mostrar o estilo do geométrico Espero que vocês tenham gostado Falou, valeu, falou Fui, tchau, tchau